Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Haku. Vamos começar hoje corrigindo o exercício 1 da página 103. Espero que tenham feito a lição de casa. Vamos lá? Como você chamaria a escola do seu tio por parte da mãe? Irmã da sua mãe. Tá a resposta, né? Então, vamos só treinar a pronúncia. Agora, a primeira letra A. Como você chamaria a irmã do seu pai? Como. Vamos repetir mais uma vez? Como. B. Como você chamaria o filho da sua tia por parte da mãe que tem mais idade que você? Como. Quando a referência foi de homem para homem? Como. Ou, se for a referência mulher, seria o pai. C. Como você chamaria a sua irmã mais velha? Eu, como referência, mulher, chamaria de homem. Mas, se sua referência for homem, você vai chamar de nuna. Mais uma vez só. Treinando a pronúncia. Oni ou nuna. D. Como você chamaria a avó por parte da mãe? Great harmony. Great harmony. Great harmony. Great harmony. Mas, como eu falei na outra aula com vocês, não está errado você chamar só de harmony. E. Como você chamaria o marido da sua tia por parte do pai? Irmã do pai. Vamos agora para o próximo exercício. Na mesma página. Na página sempre tem o exercício número 2. Ali também tem um exemplo, né? Como você apresentaria o seu avô por parte do pai. Então, não é quando você vai chamar a pessoa da sua família. É quando você vai dizer que essa pessoa é da sua família para outra pessoa. Tá? Então, por isso que no final, ele é. Vovô, né? Por parte do pai, é. Então, vamos lá. A. Como você apresentaria a sua tia por parte da mãe? Imo ele. Imo ele. Agora, como você apresentaria o seu irmão mais velho? No caso, eu como referência mulher, eu apresentaria o pai eu. O pai eu. Se a referência for homem, você for homem, você vai dizer. Imo ele. Imo ele. Próxima letra C. Como você apresentaria a prima mais velha por parte do pai, a filha da tia ou do tio por parte do pai. Que seja o irmão do pai, tá? Então, você vai apresentar, por exemplo. Satchu nuna ero. Satchu nuna ero. Então, nuna é quando é de homem para mulher. Agora, se for eu, como referência mulher, e para dizer que ela é minha prima mais velha, como eu vou apresentar? Satchu nuna ero. Vamos repetir junto? Satchu nuna ero. Próxima letra C. Como você apresentaria o irmão da sua mãe? Satchu nuna ero. Ou, Satchu nuna ero. Agora, para o último exercício da página 103 do exercício 2. Como você apresentaria o irmão do seu pai? 큰 아버지 é eu. Ou, Satchu nuna ero. O que significa 큰 e 작은? 큰 é de grande, Satchu nuna ero. Então, quando for o tio mais velho, você vai chamar de 큰 아버지 é eu. Quando for o tio mais novo, quando for o tio mais novo, você vai dizer 작은 아버지 é eu. Vamos repetir para finalizar essa parte. 큰 아버지 é eu. E 작은 아버지 é eu. Agora, nós vamos, para as textas tem que quatro, ver algumas observações sobre essas referências que usamos muito na forma de chamar. E também que faz parte da cultura coreana. Então, vamos ver o caso do meu ami. Na Coreia, quando a gente for apresentar a irmã, a gente tem que, por causa da língua, dizer se ela é a irmã mais velha ou a irmã mais nova. Porque eu vou dizer, ela é a minha on me. Então, eu já estou dizendo que ela é a minha irmã mais velha. Ou, se eu for apresentar a minha irmã mais nova, eu vou dizer que ela é a minha on me. Então, naturalmente, eu estou dizendo que ela é mais nova que eu. Pais no Brasil não acontece muito isso. Porque eu acho que eu faço muito a ver o pessoal perguntar, ah, ela é a minha irmã mais velha, ou ela é a minha irmã mais nova. Normalmente, o pessoal pergunta mais, ah, ela é minha irmã, né? E aí, às vezes, a gente não sabe se ela é mais velha ou mais nova. mas, no coreano, a gente consegue saber. E, na hora de chamar, as irmãs mais velhas, a gente chama de on me. Eu chamo a minha irmã, se eu tivesse que era uma irmã mais velha, eu chamaria de on me. E, às vezes, as irmãs mais nova, eu chamo o meu no. Assim como acontece com on me, acontece a mesma forma entre os meninos. Heong, quando o professor ainda vai dizer, ah, ele é meu Heong. Então, naturalmente, você vai saber que ele é o irmão mais velho que dá a pessoa a referência homem. Ou, quando for a plantar mais velho, ele é meu Heong. Então, naturalmente, você vai saber que ele é o irmão mais novo. Que é a mesma coisa, as culturas brasileiras costumam dizer, né? Ah, ele é meu irmão mais novo, ele é meu irmão mais velho. Então, tem essa certa diferença, eu acho que entre Coreia e Brasil. E, como eu falei naquela hora, acontece a mesma coisa em que, se você chamar o seu irmão mais velho, você vai chamar de Heong. Mas, quando você for chamar o seu irmão mais novo, você vai chamar o meu irmão. Agora, na página 105, nós vamos ver o caso do Heong. Quando for eu referência mulher, e eu tiver meu irmão mais velho, eu vou dizer, ah, ele é meu Heong. Então, naturalmente, todo mundo vai saber que eu estou apresentando o meu irmão mais velho. E assim, consecutivamente. Foi com a minha, Heong e agora com o Heong. e o irmão mais novo, eu vou chamar pelo novo. Agora, na página 105, no finalzinho, acompanhem junto comigo, na parte que diz no primeiro quadradinho, Opa. Muita gente já sabe o significado Opa, né? Opa. Você, além de eu, o meu irmão mais velho, o meu primo mais velho, eu poderia chamar de Opa, se eu tivesse um namorado, eu também poderia chamar de Opa. Se você ver as mulheres coreanas, elas chamam o namorado, o marido a dizer Opa. E a coisa mais engraçada que eu acho, é que não só o namorado ou o marido, mas, às vezes, quando você está entre os amigos, ou quando você está entre os conhecidos, as pessoas, os homens até, às vezes, um pouco mais velhos, quando uma mulher chega a dizer Opa, ele se sente super mais jovem, sabe? E os homens coreanos têm alguma coisa diferente de quando você chama ele de Opa, ele se sente todo fruto. Então, é muito engraçado você perceber quando uma menina chama um menino coreano de Opa. Prestem atenção, tá? Agora, do lado, nós temos uma outra observação que é A-pa-o-pa. Nós vimos na área genealógica que tem A-wa-di-o-mo-ni. Esse é o jeito formal de se chamar. Normalmente, quando tem os homens de 30, 40 anos, depois de casar, não chama mais a mãe de O-ma, chama de O-mo-ni. Mas, tem aquelas pessoas que, independente da idade que tenha, chama a mãe de O-ma. Aí, é uma expressão muito mais carinhosa. Uma coisa em particular que eu sinto é que quando você chama de A-pa e O-ma, é mais carinhoso e não tem alguma barreira, sabe? Então, eu chamo meu pai de A-pa e eu chamo a minha mãe de O-ma. E agora, por agora, acho que eu me sinto muito estranha chamar de A-pa de O-mo-ni. É muito formal, né? Mas, se você for, não sei se eu posso te dar um exemplo melhor. Mãe seria O-mo-ni. Mamãe seria O-ma. Então, você consegue sentir a diferença da expressão de quando você chama de mãe e quando você chama de mamãe. Às vezes, para tentar explicar essa expressão melhor, do jeito que eu sinto, pelo menos, é dizer que mãe é O-mo-ni. Mamãe é O-ma. Agora, no caso do pai, é assim. Pai, A-vó-di. Papai, A-pa. Agora, uma lição de cara. Gostaria que vocês, para a próxima aula, próxima semana, vocês fizessem aqui na página 106, a apresentação da sua família. Seguindo o exemplo da página 100, tente escrever a apresentação da sua família. E, assim como eu falei na aula anterior, você também pode escrever e enviar pelo correio. Então, aí a gente vai corrigir juntos e eu vou ler em vídeo o seu texto. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje também. E dê um joinha abaixo do vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.